Se prepare para o que está vindo. Jackson Storm faz parte da nova geração de corredores high-tech. Novato, sensação. Jackson Storm. Jackson Storm. O Storm é diferenciado. Foi campeão. Teve uma carreira legal. Vai, 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 vai. Você não faz ideia do quanto eu fico feliz em finalmente te vencer. Você disse vencer ou conhecer? Eu acho que vendeu bem. Você nunca mais vai ser o mesmo piloto. Não dá pra voltar o relógio, garoto. Mas ainda pode fazer bonito. O mundo das corridas é outra hora. Estão neste vento, realidade virtual. Ainda estamos ajustando. Esse é simulador de corrida interativo. Oh, 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 oh. Conseguiu a muda para mim. Boa, 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 boa. Para o brisleiro. Não, gente. Periga, periga. Parece que a gente precisa trabalhar. Eu tô tão contente em treinar vocês. Esse pé derrotando esse cara. Fechou! Vô, vô, vô! Toda semana nós vemos veteranos se aposentarem pra ver vagas pra esses corredores mais jovens e rápidos. Você vai agora? Ok, é aqui! Eu chego! Chega ali, pergunto! Paparazzi! Nunca vai ser tão rápido como estou, mas pode ser mais inteligente. Boa sorte, campeão! Vai precisar! Eu decido quando vou parar. Não vai vencer! Eu vou pegar vocês, Tom. Disney, Big Sur, carro!